O Senhor, em Lucas, na Bíblia, capítulo 2, versículo 1, fala as bultas em Caná da Galiléia. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metradas. Jesus lhes disse, Enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, Tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles os fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água. Ele disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fortemente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Com este, deu Jesus princípio a seus sinais, em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia. O Senhor está falando aqui nessa palavra que havia um casamento, o qual convidaram Jesus, e lá diante da festa acabou o vinho. E Maria, como se preocupava com tudo, estava responsável também por aquele casamento, chegou até Jesus e sabia que ele poderia fazer alguma coisa, porque onde Jesus está pode acontecer um grande milagre, e Jesus foi convidado para essa festa. Se você convida Jesus para a tua casa, para uma festa, ou para algo, algo tem que ser transformado, algo tem que ser mudado. Se você perdeu alguma coisa, está na escassez, chama Jesus para dentro do teu negócio, chama Jesus para transformar a sua vida, como transformou essa água em vinho. Tudo que Jesus está parado, está morto, não tem mais vida, o Senhor transforma e faz o melhor. Como ele fez aquele vinho ser saboroso, como o noivo ficou surpreso da transformação, até do elogio de um bom vinho. E Maria falou para ele, para ele fazer, colocou nas mãos dele um milagre. E ali começou o princípio do ministério de Jesus, que era o milagre de transformar a água em vinho. E aquele povo ali, que estava na festa, saboreou daquele vinho, o noivo não ficou envergonhado. Assim é você. Se está faltando alguma coisa na sua vida, você não vai ser envergonhado. O noivo é Jesus. Chama ele para a tua casa, chama ele para a tua vida, chama ele para a tua necessidade, que tudo pode ser transformado em novo, tudo pode ser multiplicado. Quando Jesus dá o novo, ele nunca dá pela metade, ele não dá o pior, ele sempre dá o melhor. E ali ele falou para Maria, que mulher, eu ainda não tenho nada contigo. Por quê? Jesus ainda não tinha sido levado para o pai. Ele ainda não era o pai. Ele ainda era o filho ali, não sanguíneo de Maria, mas sim ela gerou ele. Então ele falava que ele não tinha parte ainda para fazer algo. Mas ali Maria confiou nele e pediu para os serventes fazer tudo que o mestre ia mandar ele fazer. E ali os serventes obedeceram a Jesus. E Jesus usou o poder, o poder da fé, da palavra, que era transformar aquele vinho. Será que você está deixando a autoridade de Jesus, o poder da palavra ser na sua vida para que você saia desse quadro de tristeza, de depressão, de opressão, de enfermidade? O Senhor fala que ele deu autoridade para a gente pisar em escorpião e serpente, expulsar demônios. Fala em Isaías. Ele fala também que deixou as enfermidades na cruz do Calvário. Então nem toda enfermidade é do homem. Tem enfermidades que são espirituais. Então usa a autoridade de Cristo em nome de Jesus e expulsa esse demônio da enfermidade, esse demônio opressor, esse demônio destruidor, esse demônio da miséria, esse demônio da loucura, todos esses príncipes e pássaros que têm atormentado a tua família, a tua casa, a tua vida. Que saia da mente, saia do coração. Você seja livre em nome de Jesus. Vai servir ao reino do Senhor. Vai buscar a verdadeira justiça de Deus em jejum, em oração. Busca ao Senhor Jesus, que Ele o fará na sua vida. Deus fala para a gente inclinar-se a Ele, adorar, somente adorar, esperar no Senhor e confiar. Mas tem que aclamar, pedir para que o poder da palavra seja feito na sua vida. Tudo que está morto, toma vida. Como aquele água que estava lá guardado nos vasos de purificação, foi usada para uma transformação, para uma alegria daquele povo, para concretizar o milagre. Então, muitas coisas ainda podem virar milagre na sua vida. Usa a autoridade de Cristo, usa a sua fé. O Senhor fala que temos que ter fé no Senhor, que a incredulidade não te leva a prosperar na tua fé, a prosperar no reino de Deus. Busca a salvação em Cristo Jesus, que Ele tenha salvação para você. Não se inclina para a soberba, não se inclina para as coisas imateriais, mas sim para o reino de Deus, para que você não vá para o inferno, para o lago de fogo do, onde tem rangi de dentes, onde tem sofrimento, e o Senhor não tira ninguém de lá, porque a própria pessoa escolheu o caminho para morar com o diabo. Não seja filho do diabo, seja filho de Deus. Deus te escolheu para ser filho dEle, não filho de Satanás. Oh, aleluia! Quando você for para a glória, há uma festa espiritual do reino de Deus. Oh, aleluia! Para dizer, vencemos com Jesus, Ele é o nosso Rei Todo-Poderoso, é o Deus da justiça, Deus do fogo, Deus do livramento, Deus da cura. Então, recebe a cura na alma, a cura no espiritual. Todo mal saia. Oh, aleluia! Toda bruxaria, macumbaria, feitiçaria, já seja destruída, com a espada de prata, com a espada de fogo, com a espada de ouro, todo cativeiro espiritual, se você estiver preso ou presa, em nome de Jesus, liberta ele ou ela, Senhor, com a espada, aleluia, verde, todo mal sai, em nome de Jesus, recebe a cura, recebe a transformação, renova do Senhor, se afirma os pernos, Senhor, congrega com o Senhor, não olhe para a direita nem para a esquerda, seu alvo tem que ser Jesus, aleluia! Receba o poder de Deus, receba a manifestação de Deus, e a glória do Senhor, possa estar na tua casa, na sua vida, em nome de Jesus, e você seja transformada, ou transformada, em nome de Jesus, amém, a paz!